Estão a tocar o Apita Gomboio. Isto é para ir para o Youtube, neste dia de Véspera de Carnaval. Hoje que dia é? Qual é o dia? É dia... Ah, Filipe, diz. Três. Três, quatro, quatro, cinco. Não, hoje é dia três. Cinco. Pronto. É dia cinco. Pronto. Então é dia quatro de Fevereiro de 2008. Para ouvirmos uma música que o jovem está a tocar com uma harmónica no dia de Carnaval. Vamos lá passar para ele. Isto vai para o Youtube. O Malhão, o Malhão, o Malhão. A CIDADE NO BRASIL Oh meninos, dançem então! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL